Olá a todos! Hoje, vamos explorar um assunto complexo e fascinante e na relação entre a auto-vitimização e a produção de peptídeos, as substâncias químicas que desencadeiam emoções e comportamentos. A auto-vitimização é um padrão de pensamento e comportamento no qual uma pessoa se coloca no papel de vítima, buscando constantemente validação e simpatia dos outros. É um comportamento no qual a pessoa se percebe como vítima de circunstâncias, eventos ou ações de outras pessoas, atribuindo a responsabilidade por seu sofrimento a fatores externos. Peptídeos, por outro lado, são substâncias químicas produzidas pelo nosso corpo que regulam emoções e comportamentos. Quando vivenciamos experiências emocionais negativas repetidamente, a produção de peptídeos associados ao estresse, como o cortisol, e a tristeza, como endorfinas relacionadas à dor emocional, pode aumentar. A auto-vitimização pode criar um ciclo vicioso em relação à produção de peptídeos. Quando alguém se coloca constantemente no papel de vítima, desencadeia emoções negativas associadas ao estresse e à tristeza, resultando em uma produção aumentada de peptídeos correspondentes. Esses peptídeos podem reforçar a percepção de vitimização e alimentar comportamentos autodestrutivos, como ruminação, autopiedade e evitação de responsabilidades. Sair desse ciclo vicioso pode ser um verdadeiro desafio. A pessoa pode se tornar dependente da produção desses peptídeos e da tensão e validação dos outros, criando um ciclo de comportamento autodestrutivo e repetição do padrão de auto-vitimização. A mudança requer consciência, a auto-reflexão e a disposição de buscar novas perspectivas e estratégias para lidar com as dificuldades. É por isso que é fundamental buscar apoio profissional, como terapia psicológica, para romper o ciclo vicioso da auto-vitimização e da produção de peptídeos associados ao estresse e à tristeza. Terapeutas podem ajudar na identificação e compreensão dos padrões de pensamento desfuncionais e desenvolver estratégias saudáveis de enfrentamento e mudança de comportamento. A auto-vitimização não é um caminho sem saída, mas um desafio que pode ser superado com a ajuda adequada e uma mudança de perspectiva. Então, lembre-se, somos todos responsáveis por nosso bem-estar emocional e psicológico. Podemos escolher sair do papel de vítima e assumir o controle de nossas vidas, aprendendo a lidar de maneira mais saudável com as dificuldades e desafios que enfrentamos. Gostaria de trazer um exemplo de como a relação entre auto-vitimização e peptídeos foi retratada na cultura popular. Talvez alguns de vocês já tenham visto o filme Quem Somos Nós. Este filme faz um excelente trabalho ao ilustrar o funcionamento dessa dinâmica. Em Quem Somos Nós, a neurociência é explorada em paralelo com filosofia e espiritualidade, e uma das ideias centrais é de que nossos pensamentos e emoções têm um impacto direto e poderoso em nossa realidade física. O filme discute a ideia de que nossos corpos se tornam viciados em certas emoções baseadas nos peptídeos que são liberados quando experimentamos essas emoções. Assim, se estivermos constantemente nos colocando no papel de vítima, nosso corpo pode começar a ansiar os peptídeos liberados durante essas experiências de vitimização. Esse conceito é visualizado através da personagem principal, que passa por uma jornada de autodescoberta e transformação. Ela aprende a reconhecer e quebrar seus padrões de auto-vitimização, substituindo-os por pensamentos e comportamentos mais saudáveis e empoderadores. No decorrer do filme, percebemos que ela se torna menos dependente da validação externa e mais capaz de gerir suas próprias emoções, demonstrando o poder que temos em mudar nossos padrões de pensamento e, consequentemente, nossas vidas. O filme serve como um lembrete poderoso de que não somos vítimas passivas de nossas circunstâncias, mas sim cocriadores ativos de nossa realidade. Ele ilustra como podemos efetivamente quebrar o ciclo vicioso da auto-vitimização e assumir a responsabilidade por nosso próprio bem-estar emocional. Assim, espero que esta palestra e a referência ao filme Quem Somos Nós tenham lhe proporcionado uma nova perspectiva sobre a auto-vitimização e o papel que os peptídeos desempenham nesse processo. Lembre-se, você tem o poder de mudar sua vida. Obrigado novamente pela sua atenção. Estou à disposição para responder a qualquer pergunta que vocês possam ter. Gostaria de falar sobre uma cientista notável, Candace Pert, e seu trabalho pioneiro no campo da neurobiologia. Particularmente, vou me concentrar em seu estudo revolucionário sobre as moléculas da emoção. Candace Pert era uma neurocientista e farmacologista americana, conhecida por suas contribuições significativas para a compreensão da forma como nosso corpo e nossa mente se comunicam. Sua pesquisa mais notável envolveu a descoberta do receptor de opiáceos, um componente crítico na transmissão e percepção da dor, no cérebro. O trabalho de Candace Pert sobre moléculas de emoção é um conceito fascinante. Ela acreditava que nossas emoções estão intimamente ligadas à nossa fisiologia através de moléculas conhecidas como neuropeptídeos. Os neuropeptídeos são pequenas cadeias de aminoácidos que atuam como neurotransmissores no cérebro, transmitindo informações de uma célula nervosa para a outra. No entanto, Pert descobriu que essas moléculas não estão apenas em nosso cérebro, mas também em nosso corpo, em nosso sistema imunológico, nossos órgãos e até mesmo em nosso sangue. Essa foi uma descoberta revolucionária. Pert argumentou que as emoções não são apenas experiências subjetivas, mas processos físicos que acontecem em todo o corpo. Essas moléculas de emoção, ou neuropeptídeos, são a linguagem bioquímica que nossas células usam para se comunicar entre si. Isso significa que nossas emoções têm um impacto direto em nossa saúde física. Pert acreditava que emoções negativas não resolvidas poderiam contribuir para o desenvolvimento de doenças físicas, enquanto emoções positivas poderiam melhorar nossa saúde e bem-estar. Além disso, a pesquisa de Pert desafiou a visão tradicional de que a mente e o corpo são entidades separadas. Em vez disso, ela argumentou que a mente e o corpo são profundamente interconectados, com nossas emoções servindo como um link crítico entre os dois. A pesquisa de Candace Pert sobre moléculas de emoção abriu novos caminhos para a compreensão da conexão entre nossas emoções e nossa saúde física. Ela nos lembra que cuidar de nossa saúde emocional é tão importante quanto cuidar de nossa saúde física. O complexo de vítima, também conhecido como mentalidade de vítima, é um termo utilizado na psicologia para descrever um tipo de comportamento autodestrutivo onde uma pessoa tende a se perceber ou se apresentar como vítima das circunstâncias negativas ou do comportamento dos outros, mesmo quando tais percepções não são baseadas na realidade. Indivíduos com um complexo de vítima frequentemente se veem como alvos de injustiça ou má sorte e acreditam que têm pouco ou nenhum controle sobre suas vidas. Essa crença pode levar a sentimentos de impotência, isolamento, ressentimento e até depressão. Existem várias características associadas ao complexo de vítima. Autopiedade Indivíduos com complexo de vítima muitas vezes têm sentimentos intensos de autopiedade e tendem a enfocar o negativo em suas vidas. Evitação de responsabilidade Essas pessoas podem culpar os outros ou as circunstâncias por seus problemas, em vez de assumir a responsabilidade por suas ações ou pela resolução de seus problemas. Necessidade de validação E muitas vezes, essas pessoas buscam simpatia ou validação dos outros, o que pode reforçar sua mentalidade de vítima. Comportamento passivo-agressivo Em alguns casos, pessoas com complexo de vítima podem exibir comportamento passivo-agressivo, como procrastinação, esquecimento deliberado ou resistência silenciosa a pedidos ou demandas. É importante ressaltar que todos nós podemos exibir comportamentos de vítima de tempos em tempos, especialmente em tempos de estresse ou dificuldades. No entanto, se esses comportamentos se tornam um padrão persistente, podem ser prejudiciais e limitar a capacidade de uma pessoa de lidar de forma eficaz com desafios e adversidades. Na terapia, os psicólogos muitas vezes trabalham com indivíduos que exibem um complexo de vítima para ajudá-los a desenvolver um senso de autoeficácia, melhorar suas habilidades de resolução de problemas e aprender a assumir a responsabilidade por suas ações e suas vidas. Também, a auto-vitimização e como ela pode impactar a nossa saúde física e mental. A auto-vitimização, como mencionado antes, é um comportamento em que uma pessoa se percebe como vítima de circunstâncias, eventos ou ações de outros, atribuindo a responsabilidade por seu sofrimento a fatores externos. Este comportamento pode criar um ciclo vicioso, que não só pode afetar a saúde mental de uma pessoa, mas também, como vimos na pesquisa pioneira de Candace Pert, pode influenciar a saúde física. Agora, você pode estar se perguntando, como evitar cair nesse ciclo vicioso de auto-vitimização? Em primeiro lugar, é essencial a consciência. Reconheça quando você está se colocando no papel de vítima e questione essa narrativa. Isso é realmente verdade? Ou estou interpretando a situação de uma maneira que me faz sentir como uma vítima? Em segundo lugar, é importante assumir a responsabilidade. Isso não significa que você é culpado por tudo o que acontece com você, mas sim reconhecer que você tem o poder de responder e agir de maneira construtiva, mesmo diante de circunstâncias difíceis. Além disso, procure formas saudáveis de lidar com o estresse e as adversidades. Isso pode incluir práticas de mindfulness, atividade física regular, manter uma dieta equilibrada, e procurar apoio social de amigos e familiares. Se necessário, buscar ajuda profissional de um psicólogo ou terapeuta também pode ser extremamente benéfico. Lembrem-se, evitar a auto-vitimização não é apenas sobre melhorar a saúde mental. É também sobre proteger a saúde física. Se nos permitirmos cair no ciclo de auto-vitimização, podemos estar indiretamente influenciando a maneira como nosso corpo responde ao estresse e à tristeza através da produção de peptídeos. A pesquisa de Kandace Pert nos mostra que a mente e o corpo estão intimamente conectados. Portanto, ao cuidar de nossa saúde mental, também estamos cuidando de nossa saúde física. Então, eu os encorajo a todos a se tornarem conscientes dos padrões de auto-vitimização, a assumir a responsabilidade e a buscar apoio quando necessário. Lembre-se, você tem o poder de mudar sua narrativa e, ao fazer isso, pode melhorar tanto a sua saúde mental quanto física. Serviços online de psicologia especializados em transtorno borderline a preços acessíveis com Marcelo Pascoal Pizzuto. Você está procurando ajuda para lidar com transtorno borderline? Marcelo Pascoal Pizzuto é um psicólogo especializado nesse transtorno e oferece seus serviços online por um preço social, tornando a terapia acessível a todos que precisam de ajuda. Com a experiência e expertise de Marcelo, você pode obter o apoio necessário para lidar com o transtorno borderline e os desafios que ele pode trazer para a sua vida. Através da terapia online, você pode receber ajuda e orientação para lidar com sintomas como alterações de humor, impulsividade, instabilidade emocional e dificuldades de relacionamento. Além de oferecer serviços especializados em transtorno borderline, Marcelo também trabalha com outras questões relacionadas à saúde mental, como ansiedade, depressão e estresse. Com um enfoque humanizado e empático, Marcelo oferece um espaço seguro para você explorar seus sentimentos e trabalhar em direção à mudança e ao crescimento pessoal. Não deixe que o transtorno borderline ou outros desafios emocionais o impeçam de viver uma vida plena e satisfatória. Entre em contato com Marcelo Pascoal Pizzuto para saber mais sobre seus serviços online de psicologia e agendar sua primeira sessão. A ajuda e o apoio que você precisa estão ao seu alcance. Abertura Abertura Obrigado.